E assim, o que falta pra mim, que eu gostaria de ter, né, é uma smoker, né, é o sonho de qualquer churrasqueiro, pelo menos o meu particularmente, é ter uma smoker. O que é uma smoker? Uma smoker é um defumador, é um defumador. E assim, o que é uma smoker? Fala pessoal, hoje começa um novo canal Noi na Grelha, de um novo formato, de um novo equipamento e novas receitas, é claro, né. Hoje a gente vai fazer o verdadeiro American Barbecue. O que é isso? O que é? O churrasco texano, né, a gente fazia um improviso aqui, né, de defumado, hoje a gente tem o top dos equipamentos. Vamos lá? Pra gente mostrar o que é, então, bora! Pessoal, esse aqui é o nosso novo equipamento, esse aqui é o nosso pit smoker, né, era um sonho, é, você viu na vinheta aí, logo no comecinho, era um sonho, isso aí foi gravado o ano passado, né, era um sonho de ter uma pit smoker. Então, como a gente, eu fiz o projeto disso aqui, conhecendo alguns pit smokers da Kings, da, né, da Arte Mil, Ferro e Fogo e tal, e aí eu criei o projeto aqui. E passei o projeto, né, pra uma das empresas aí, que é o Loo, é, smokers, churrasqueiras e soldas em geral. Ele fez aqui pra nós. Como é que funciona? Tá aqui, ó. Aqui a gente tem a nossa caixa de fogo, ou a Firebox, né, ó, tem a nossa portinha, tá quente pra caramba. E a gente coloca ali o nosso fogo, carvão, né, e a lenha. Aqui a gente vai colocar lenha frutífera. Então, ele funciona aqui, ó. Fecha aqui, ó. Se eu quiser mais calor, a gente deixa aberto. Se quiser menos calor, a gente fecha aqui, né. Como aqui já é um entramento estável, a gente vai deixar ele todo aberto, né. Então, a entrada de oxigênio, daí ele vai oxigenando. Nesse caso, todo calor e fumaça ele passa aqui. Esse é um equipamento de fluxo reverso, né. Já vou explicar isso aqui. Então, ó. Pode ver, ele tá, é um, é um, já é um equipamento bastante estável, né. Tá aqui a 250 Fahrenheit ou 120 graus, 125 graus Celsius. E, ó, como é que ele funciona? Então, aqui, ó. Tem uma chapa defletora, né. O calor e a fumaça passa pra cá. Passa por baixo dessa chapa. Bate, não tem onde o vento faz a curva? A fumaça bate aqui, faz a curva. A nossa carne, ó. A nossa proteína vai tá aqui. E toda aquela fumaça vai pegar e vai sair aqui. Então, por isso que ele chama de fluxo reverso. Porque tem o de fluxo direto, né. Que é aqui, que ele já vem aqui e já sai. E o nosso é o fluxo reverso. Ele bate e volta aqui. Então, vamos fechar pra não baixar muito a temperatura. Pode ver, ó. Já baixou, mas logo já sobe. Né. Então, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar lenha frutífera. Aqui, ó. Aqui. E vai colocar aqui. Já joguei lá. Você vai ver que rapidinho já vai começar. Olha lá. Já vai começar a sair a fumaça aqui. A gente vai... Aquela tal da Blue Smoker. Olha lá. Esses primeiros 5, 10 minutinhos. Ele já começa a sair aquela fumaça meio esbranquiçada. Tudo. Mas agora, depois, quando sair aquela Blue Smoke. Seria. Quando, como tá um dia bonito. Essa fumaça. Quando você olhar pro alto. Ela tem que sumir no azul do céu. Por isso chama Blue Smoke. Enquanto o nosso equipamento tá aqui. Já no esquema. Pode ver, ó. Já tá subindo a temperatura. De novo. E... Ó. É um equipamento sensacional. Se você quer... Aqui... Como aqui em Moji não tem esse tipo de equipamento já pronto em lojas, assim. Que é muito difícil. Tá aí, ó. Uma sugestão pra você. Lu. Peach Smoker. Churrasqueiras e soldas em geral. O telefone tá aqui, ó. Na descrição. Vai tá aqui embaixo, aqui. E vai tá também na descrição. Os melhores preços. Os melhores projetos. De Peach Smoker. Churrasqueiras. Ó. Serviço top com o melhor preço da região. Gente, garanto isso. O melhor preço da região. E a gente vai fazer agora, aproveitando essa fumaceira aqui. Vai aproveitar essa defumação. E a gente vai fazer o Pork Ribs. O que que seria? É a costelinha defumada. A gente já fez aqui. Só que agora, mano. América Barbecue, né? Então, bora lá. A gente fazia a nossa Pork Ribs, ó. Eu tenho aqui, ó. Vou fazer em dois tipos, ó. Tem duas costelinhas. Isso aqui é chamado de Sun Lois. Né? Ó. Então, tá aqui. A gente vai fazer o quê? Vou separar uma aqui, ó. Vou mostrar. Como a fumaça é inimiga. Da... Aquela reação de Mardard. Enfim. Né? A gente vai tirar isso aqui, ó. Vai tirar essa membraninha aqui, ó. A gente vai pegar aqui. Ó. Pega com a faca. Só abre aqui. E com uma colher, você faz isso aqui, ó. Ó. Atirando. Pode vir até com o cabo da colher aqui, ó. Ó. Aqui. E vai abrindo. Pegou aqui, ó. Tentei o dedo aqui. Ó. E vai puxando. Né? Aí você vai tirando as aparas aqui. E vai tirando essa membraninha. Se arrebentar, que nem o caso desse aqui, né? Pega, faz de novo. Põe a colher. Né? Põe a colher aqui, ó. E vai puxando. E sai. Todinho aqui. Beleza? Então, ó. Se caso estiver liso, você pega um pedaço de papel, pano. E você tira isso daqui. Beleza? Eu vou tirar dos outros aqui. E a gente já volta. Nossas costelinhas já tiramos aquela membrana, que é inimiga da fumaça, que não deixa a fumaça entrar. Olha só. Já tirou. Ó. Beleza. Vamos deixar ela de lado aqui. Agora a gente vai fazer o nosso dry rub. Mas só que antes de fazer o primeiro dry rub, a gente vai usar aqui esse dry rub da Cantagalo, né? Já venho usando isso aqui há um tempo. Ó. Como diz o panhoca, ó. Sem dó. Sem miséria. A gente quer sabor pra caramba. Então, ó. Aqui. Por que que eu não vou passar embaixo? Porque embaixo, ele pode queimar. Né? Mas se você quiser passar embaixo também, de boa. Ó. Então aqui, ó. Passamos aqui. Ó. Pode ver que caiu um pouquinho, ó. Aí você dá uma passadinha aqui. Dá outra passadinha aqui. E vai reservar ele, ó. Olha o jeito que fica, ó. O que não cair é da costelinha. O que cair, você recupera. Então, ó. Pro nosso outro dry rub, a gente vai usar o quê? Pegar uma vasilha. Vai pegar. Vou colocar aqui, ó. Uma colher de sal. Como vai ser alguns. Algumas. Part ribs. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Uma colher minha de sal. Vou colocar. Açúcar mascavo. Vai colocar. Dois. Ah, mas onde eu... Se... Onde eu acho... Se... Se não tiver o açúcar mascavo. Você pode usar o demerara. Vai pegar aqui. Páprica doce. Vou pegar aqui, ó. E aqui uma colherzinha. Páprica picante. Vai colocar aqui. Vai colocar aqui. Alho. E cebola em pó. Uma colherzinha também. Esse já vem os dois. Vou colocar a mão um pouquinho. Açafrão. Cúrcuma, né? Ou cúrcuma, né? Vou pegar aqui, ó. Um. Dois. Se você quiser incrementar mais alguma coisa. A colherzinha de pimenta do reino. Agora. Só misturar. Nosso hub pronto, ó. Olha o jeito que ficou, ó. Agora. Sem dó. Ó. Nossa. Nossa costelinha. Olha só. Já tá no jeito. Agora. Vamos pro nosso pit. Mano que é louco. Nosso pit, cara. Então, ó. Esse aqui é o. NG-001. Né? Nosso pit já batizado como NG-001. Porque NG. Não é na grelha, mano. Vem comigo, pai. Ô. É nóis. Então, ó. Já com a Blue Smoke. Né? Se você olhar lá no céu lá. Ele se mistura lá. Né? Já não dá pra ver. E, ó. Bora. Então, vamos lá pro nosso pit. A fumaça vai vir por baixo, bater lá e já vai vir defumando tudo isso aqui. Então, ó. Bora. Defumar o mundo. Duas horas e meia já passaram. Então, agora vamos pegar, né? Ó. Estável. 250 Fahrenheit ou 125 graus Celsius. Nossa. Olha só isso aqui, ó. Olha aqui. A gente tá defumando bem mais, né? Ó. Vamos baixar muito a temperatura. Vamos lá. Pra nossa mesa. Tem um segundo truque que a gente vai fazer. Bora lá. Agora, ó. O que a gente vai fazer? A gente pegou duas folhas de papel alumínio. E, ó. Fez uma dobradura aqui, ó. Isso aqui eu aprendi vendo o vídeo do panhoca. Ó. E você aumenta a sua área aqui de... Pra colocar o alumínio. Agora, ó. A gente vai pegar... Aqui, ó. Passar uma estelinha. Colocar assim, né? Pode até... Colocar aqui assim, ó. Ó. O cheiro disso aqui tá da hora, hein? E você vai enrolando. Aqui. E, ó. Você pega... Eu costumo dobrar essa pontinha aqui, ó. Aqui. Uma dobradinha na pontinha aqui, assim. Ó. Você pode colocar barbecue. Você pode colocar aqui mel. Como eu já fiz aqui, né? Aqui no canal. Mas eu vou fazer ele. Deixar ele de um jeito... Bem suculento. Bem molhadinho. Parecendo que tem um molho barbecue. Eu vou fazer aqui, ó. Inclusive, eu vou fazer com o outro. Mesmo esquema. Ó. Pegou aqui. Engrulhou. Ó. A dobradura aqui, ó. Pontinha de um lado. Pontinha do outro. E agora é só fazer isso aqui, ó. Vou pegar aí. Vou colocar os dois com os ossos pra cima. Ele vai dar uma coxão bem legal. E mais duas horinhas ele vai voltar agora pro pit. Olha lá. Então, duas horas e meia. Com os ossinhos pra baixo. E mantendo a temperatura. Ó. Tá. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, cinco horas no total já se passaram. Lá no nosso pit smoker. Né? Agora a nossa costelinha tá aqui. Vamos ver como é que ficou. Ó. Toma cuidado porque tá quente. Não vai fazer que nem esse apresentador aqui do Fala. Que é teimoso. Nossa. 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 Esse é o verdadeiro American Barbecue. Ó. Mas. Olha só. Ó. Olha só essa suculência aqui, ó. Ó. Todo aquele dry rub. Ó. Mas isso aqui vai ficar descansando. Cinco minutos e daqui a pouco a gente volta com esse preparo top das galáxias com o nosso novo equipamento, o nosso pit smoker. Beleza? Então só também, só aproveitando já aqui, né? Agora que o canal tá ingressando nessa parte de American Barbecue, né? Nós fizemos o curso aí com o osso boca, né? E, mano, é top demais o que a gente aprendeu, né? Não sou um especialista, né? Tô entrando agora nisso aí. E você vai ver aqui no canal, daqui algumas vezes aí, você vai ver no canal alguns preparos aí de American Barbecue. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Cinco minutos já se passaram. Agora, chegou aquela hora, né? Ó. Aqui. Será que os ossinhos vão sair? Aqui a gente vai ver. Se não sair, a gente corta. Olha. Ó. Ó. Rosadinho. A fumaça entrou. Né? Então, você vai ver o restante, ó. 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 Tá quente, ó. Ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa difícil. Tem que fazer quase um esforço sobre-humano aqui, ó. Pra fazer isso aqui, ó. Ó. E, ó. Você vai acompanhando. Ó. Pessoal, agora pra complementar, né? Tem que ser texano, né? Olha só. Olha só que ruim que a gente vai fazer, ó. Esse aqui é o molho texano, barbecue texano do Netão. Né? Vamos provar na Bom Bife. Será? Será? Como é que colocou, hein? Ai, não sei nem por onde começar, mano. Vamos pegar. Vamos pegar um menorzinho, né? Senão o pessoal achar que... É. Tá desganado, né? Ó. Aqui, ó. Mano do céu. Ó. A mão já que fica, ó. Esse lambuza inteiro. Mas é maravilhoso demais. Demais, demais, demais. E... Ó. Olha só. Ossinho limpinho. Pessoal, é isso aí. Preparo longo. Mas vale a pena. American Barbecue agora aqui no canal Nós na Grelha. Obrigado a todos. Né? Obrigado pelo... Né? Os parceiros aí. Sublime Graça. E também, agora, o novo parceiro aí. O Lu. Pit Smoker, churrasqueiras e sodas em geral. Se caso você quiser um desses produtos, vai estar o número na descrição. E se você quiser o Pit Smoker aqui, você fala, liga lá pro Luiz. Ele vai te atender lá. Você passa o projeto pra ele do Pit Smoker que você quiser. E se você falar pra ele, assim, ó, eu tô vindo pelo canal Nós na Grelha, você vai ter um desconto bem bacana lá. Tá? O preço já é bom. Ainda mais com o desconto do canal Nós na Grelha. Mano, é só Nós na Grelha mesmo. Beleza? Então, fiquem todos com Deus. Obrigado a todos. E agora, segura nós. Valeu. E agora, segura nós. E agora, segura nós. E agora, segura nós.